O Evangelho em comum e foi revelado por Maria Valtorta, capítulo 505. O templo, uma graça obtida com a oração incessante e a parábola do juiz e da viúva. Valtorta descreve a visão do dia 27 de setembro de 1946. Novamente Jesus está em Jerusalém, uma Jerusalém de inverno, ventosa e cinzenta. Margesian ainda está com Jesus e com Isaac. Conversando, eles se dirigem para o templo. Com os doze, falando com os elotes mais do que com os outros, passam para a frente, tendo saudado a Jesus sem pararem. Com os doze, falando com os elotes mais do que com os outros e com Tomé estão José e Nicodemus. Mas depois eles se separam e passam para a frente, tendo saudado a Jesus sem pararem. Não querem que dê nas vistas a amizade deles com o mestre. É perigoso. Eu acho que o fizeram por algum motivo justo e não por vilania. Defende-os, André. Afinal, eles não são discípulos e o podem fazer. Eles nunca o foram, dizelotes. Não? Parecia-me. Nem mesmo Lázaro é discípulo e contudo. Mas se tu excluos uns e outros, quem é que fica? Quem? Aqueles que têm a missão de discípulos? E esses, então, o que são? Amigos. Nada mais do que amigos. Achas que eles deixam suas casas e seus interesses para acompanharem Jesus como discípulos? Não, mas ouvem com prazer, dom lhe ajuda e... Se for por isso, então, até os gentios o fazem. Tu terás visto como perto de Niki encontramos alguém que havia pensado em Jesus. Certamente aquelas mulheres não são discípulas. Não fiques excitado. Eu disse assim por dizer, ficas incomodado se os teus amigos não se tornem teus discípulos? Deverias querer o contrário, parece-me. Eu não me incomodo e nada quero, nem mesmo que tu lhes faças mal, chamando-os de discípulos dele. Mas a quem queres que eu diga? Estou sempre aqui com vocês. Simão Zelotes olha para Judas Iscariotis com um olhar tão severo que o rizinho fica gelado nos lábios de Judas e que considera oportuno mudar de assunto e pergunta. O que quereriam eles hoje falar a voz com vocês dois? Eles acharam uma casa para Niki, perto das hortas, perto da porta. José conhecia o proprietário e sabia que com uma boa vantagem ele teria vendido. Iremos contar isso a Niki. Nossa, que vontade de jogar dinheiro fora dela. Mas é dela. Pode fazer dele o que quiser. E ela quer estar aqui em Jerusalém, perto do mestre. E assim fazendo, obedece a vontade do seu esposo e ao seu coração. Pena que minha mãe não esteja tão longe. Suspira Tiago de Alfil. E a minha também, diz o outro Tiago. Mas por pouco tempo não viste o que Jesus disse a Isaac, a João e a Matias, quando voltardes na lua nova, no mês de Shebate, com as discípulas, vim de com a minha mãe também. Não sei não, porque não quer que Margesian volte com elas. Ele lhe disse, virás quando eu te chamar. Talvez seja, porque Porfíria não fique sem ninguém. Para que Porfíria não fique sozinha, sem alguém que a ajude lá. Pois se ninguém pesca lá mais, em cima, não se come. E nós não vamos para lá. Deve ir, Margesian. O fico certamente não vai ser suficiente, ou coméia, nem as poucas oceitonas e as duas ovelhas, para a manutenção de uma mulher, para vesti-la, matá-lhe a fome, etc. Observa André. Jesus farado ao lado do muro do templo. Observa-nos, virem até ele. Com Jesus estão Pedro, Margesian e Judas de Alfeu. Alguns pobrezinhos levantam-se de suas camas de pedra, colocadas sobre a estrada, que se dirige para o templo, e a que vem do monte Sião, indo para o monte Mora, e não a que vem de Alfeu, indo para o templo. E, lamentando-se, vão até Jesus esses pobres, pedindo-lhes somente a esmola. Nenhum deles pede a cura. Jesus ordena a Judas que lhes dê algumas moedas, e depois entra no templo. Lá não estão muitas pessoas. Depois da grande afluência de gente que houve nas festas, pararam de chegar peregrinos. Somente os que, por sérias razões, são obrigados a ir a Jerusalém, ou os que moram na cidade e que sobem até o templo. Por isso, os pátios e os póticos, ainda que não estejam desertos, estão muito menos frequentados, e com isso parecem mais vastos e mais sagrados. Porque neles se ouve menos rumores. Até os cambistas e vendedores de pombas e de outros animais são agora muito menos numerosos e estão encostados aos muros do lado onde bate o sol. Um sol de uma luz pálida que vem abrindo o caminho e penetrando pelo meio de umas nuvens cinzentas. Depois de haver rezado no pátio dos israelitas, Jesus volta atrás, vai encostar-se a uma coluna e fica observando-o e sendo observado. Ele vê que vem vindo certamente do pátio dos hebreus um homem e uma mulher, que mesmo sem estarem chorando ostensivamente, contudo mostra um rosto entristecido por muitos prantos. O homem procura confortar a mulher, mas pode-se ver que também ele está entristecido. Jesus se afasta da coluna e vai ao encontro deles. O que é que vos está fazendo sofrer? Interroga-os com dó deles. O homem olha para Jesus espantado por aquele cuidado. Talvez até lhe pareça indelicada a pergunta, mas o olhar de Jesus é tão doce que o desarma. Contudo, antes de dizer sua dor, o homem pergunta. Como é que é que um rabi... Como pode um rabi interessar-se pelas dores de um simples fiel? Porque o rabi é o teu irmão, ó homem. Teu irmão no Senhor e te ama com bortena ao mandamento. Teu irmão, eu sou o pobre cultivador da planície de Saron, de perto de Doras, e tu és um rabi. A mulher afasta por um momento seu véu, a fim de olhar para Jesus e sussurra ao marido. Conta a ele o caso, talvez ele nos possa ajudar. Rabi, nós tínhamos uma filha e a temos, por enquanto, a temos ainda. E de um modo digno, a demos em casamento a um jovem, que nos foi garantido por um amigo nosso que seria um bom marido. Há seis anos que eles se casaram e de seu casamento tiveram dois filhos. Dois, porque depois acabou seu amor. A tal ponto em que agora o marido quer o divórcio. Nossa filha chora, vai se acabando. É por isso que dissemos que ainda temos ainda. Porque daqui a pouco, ela morrerá de dor. Nós tentamos tudo para convencer esse homem, e já rezamos muito ao Altíssimo. Mas nenhum dos dois quis nos ouvir. Até aqui viemos em peregrinação por causa disso, e aqui nós estamos já faz um mês inteiro. Estamos todos os dias aqui no tempo, eu no meu lugar e a mulher no dela. Nesta manhã, um servo de minha filha nos trouxe a notícia de que o marido foi à cesareia para mandar-lhe de lá o libelo do divórcio. E esta foi a resposta que nossas orações receberam. Não fales... Ela menina, a mulher fala. Não fales assim, Tiago. Suplica-lhe a mulher em voz baixa. E termina. O Rabi vai amaldiçoar-nos como uns blasfemadores. E Deus nos castigará. É a nossa dor. Ela vem de Deus. E se ela nos feriu, é sinal de que a merecemos. E termina com um soluço. Não, mulher. Eu não vos amaldiçoo e Deus também não vos castigará. Eu vou-lo garantir. E assim como eu vos digo que não é Deus, que não é Deus quem vos está causando esta dor, mas sim o homem. Deus o está sim permitindo para provar-vos e para provar o marido de vossa filha. Não percais a fé e o Senhor vos ouvirá. Já é tarde. Minha filha já foi repudiada e desonrada e morrerá. Diz o homem. Nunca é tarde para Deus. Para o Altíssimo. Em um instante e pela persistência na oração, ele pode mudar o curso dos acontecimentos. Do copo até os lábios ainda há tempo para a morte enfiar o seu punhal e impedir que aquele que apressadamente queria levar o copo aos lábios, não beba dele. E isso se faz por intervenção de Deus. Eu vou-lhe digo. Voltai aos vossos lugares de oração e persisti hoje, amanhã e até depois de amanhã. E se souberdes ter fé, vereis o milagre. Rabir, tu estás querendo consolar-nos, mas neste momento já não se pode. Tu sabes disso, anular-o-ne o libelo, uma vez que ele já foi entregue a repudiada. Existe o homem. Ter fé, é o que eu te digo. É verdade que não se pode anulá-lo, mas tenha certeza de que sua filha o recebeu. De Doras até a Cesareia, a distância não é grande. Enquanto o servo vinha vindo para cá, certamente Jacó voltou para casa e expulsou Maria. O percurso não é longo, mas tenha certeza de que ele o fez todo. Uma vontade superior à do homem não poderá ter feito parar um homem se Josué, com a ajuda de Deus, fez parar o sol. A vossa oração insistente e confiante, feita com um bom fim, não é uma vontade santa oposta à vontade perversa do homem. E Deus, visto que vós pedis uma coisa boa, a ele que é vosso pai não vos ajudará a parar o doido em seu caminho. E Deus já não vos terá ajudado? E se o homem ainda tem mar sem andar, poderia fazê-lo se vós persistissem em pedir ao pai uma coisa justa? Eu vos digo, e de ir de rezar hoje, amanhã e depois, e vereis o milagre. Oh, vamos, Tiago. O rabi sabe, se ele nos manda ir e rezar, é sinal de que ele sabe que é uma coisa justa. Tenho fé, meu marido. Eu já estou sentindo uma grande paz, uma forte esperança que surge em mim, que estava sofrendo tanto. Deus te recompense, ó rabi, que és tão bom e que ele te ouça. Reza por nós, tu também. Vem, Tiago. Vem e consegue convencer o marido, que a acompanha depois de haver saudado a Jesus com a saudação hebraica de costume, dizendo, a paz esteja contigo, a qual Jesus responde com a mesma fórmula. Por que não disseste quem você é? Eles teriam rezado até com mais força, dizem os apóstolos. E Felipe acrescenta, eu vou lá dizer isso a eles. Mas Jesus o detém, dizendo, não, eu não quero. Ele rezaria sem medo nenhum, mas com menos valor e com menos mérito. E assim como foi, a fé deles é perfeita e será premiada. É verdade? E queres dizer que eu mento enganando os infelizes? E Jesus olha para as pessoas que se reuniram mais ou menos umas cem pessoas e diz, escutai esta parábola, que vos ensinará o valor verdadeiro da oração constante. Vós sabeis o que diz o teu teronômio ao tratar dos juízes e magistrados. Eles deveriam ser justos e misericordiosos, ouvindo com serenidade de espírito a quem a eles recorre, pensando sempre em julgar como se o caso que lhes é apresentado fosse um caso acontecido com eles próprios, sem levar em conto os presentes nem as ameaças, sem condescedência para com os amigos culpados e sem durezas para o que estão de mal com os amigos do juiz. Mas se são justos e justas as palavras da lei, não são igualmente justos os homens e não sabem obedecer a lei. Por aí se vê que a justiça humana é muitas vezes imperfeita, pois raros são os juízes que sabem conservarem-se puros da corrupção, misericordiosos, tão pacientes para com os ricos como para os pobres, para com as viúvas e os órfãos, como eles o são para com aqueles que tais não são. Em uma cidade havia um juiz muito indigno no seu ofício, que foi conseguido por meio de parentes muito influentes. Ele era extraordinariamente desigual em seus julgamentos, estando sempre propenso a dar razão ao rico e ao poderoso ou a quem pelos ricos e poderosos era recomendado, ou então para quem o comprava com grandes donativos. Ele não temia a Deus, escarnecia dos lamentos do pobre e de quem era fraco por estar este sozinho e sem as boas defesas. Quando não queria atender a quem tivesse tão evidentes razões de vitória contra um rico, a ponto de não poder dar razão a este de maneira alguma, fazia que expulsassem outro de sua presença, ameaçando-o ainda de pô-lo na cadeia. E os presentes ao julgamento sofriam com suas violências, retirando-se de lá derrotados e resignados com a derrota, até mesmo antes que a causa tivesse sido discutida. Mas naquela cidade havia também uma viúva carregada de filhos, a qual devia ter a receber uma grande soma de um poderoso, por trabalhos feitos por seu falecido esposo. E ela, obrigada pelas necessidades e pelo amor materno, havia procurado receber do rico aquela soma que lhe daria as condições de matar a fome de seus filhos e dar-lhes roupas no inverno que se aproximava. Mas tendo se tornado inúteis todas as pressões e súplicas que ela fazia ao rico, ela então recorreu ao juiz. O juiz era amigo do rico, o qual lhe havia dito, se me deres ganho de causa, terça parte da soma será tua. Por isso o juiz se fez de surdo as palavras da viúva, que assim lhe rogava, faz-me justiça contra o meu adversário, tu estás vendo se eu estou ou não precisando disso, todos podem dizer se estou ou não precisando daquela soma. O juiz se fez de surdo e mandou que seus ajudantes a expulsassem. Mas a mulher voltou uma, duas, dez vezes pela manhã, às nove horas, ao meio-dia e à tarde, incansavelmente. E eu acompanhava pela rua gritando, faz-me justiça, meus filhos estão com fome e frio e eu não tenho dinheiro para comprar farinha e roupas. Depois ela ia ficar esperando na soleira da casa do juiz quando ele voltava para casa e ia sentar-se à mesa com seus filhos. E a viúva gritava, faz-me justiça contra o meu adversário, porque eu estou com fome e com frio e também os meus filhos. E entrava pela casa dentro até a sala de jantar e no quarto de dormir à noite, insistindo sempre como se fosse o grito de uma polpa. Faz-me justiça, lembra-te de que a viúva e os órfãos são consagrados a Deus e há de quem os espesenhar. Faz-me justiça, se não queres sofrer um dia o que nós estamos sofrendo. A nossa fome e o nosso frio, tu os encontrarás na outra vida se não fizeres justiça infeliz de ti. O juiz não temia a Deus nem temia o próximo, mas de ficar sendo sempre molestado de ser feito objeto de chacota por parte da cidade inteira por causa da perseguição que lhe fazia a viúva e de ser feito também objeto de censura de todos. De tudo isso já estava cansado. Por isso um dia ele disse a si mesmo, ainda que eu não tema a Deus nem as ameaças da mulher nem em que pensam os cidadãos contudo para por fim a coisas tão aborrecidas a mim eu vou dar ouvidos à viúva e farei justiça obrigando o rico a pagar. Basta que ela não me persiga mais e saia de perto de mim. E tendo chamado o amigo rico lhe disse, não é mais possível que eu te contente. Cumpra o teu dever e paga porque eu não suporto mais ser molestado por tua causa. É isso. E o rico teve que desembolsar a soma conforme a justiça. Esta é a parábola. Agora aplicar é a voz. Ouvi-se as palavras de um iníquo. Para pôr um fim a tantos aborrecimentos vou dar ouvidos à mulher. E eu era um iníquo. Mas imagine Deus, o Pai boníssimo, por acaso será inferior ao juiz mau. Não fará ele justiça àqueles filhos que o sabem invocar dia e noite. E será que os irá fazer ficar esperando a graça durante tanto tempo até que a alma deles abatida cesse de rezar? Eu vou lhe digo ele lhes fará prontamente justiça a fim de que a alma deles não perca a fé. Mas também é necessário saber rezar sem se cansar depois das primeiras orações. E é preciso saber pedir coisas boas. E ainda é preciso confiar em Deus e sempre dizer seja feito aquilo que a tua sabedoria vê que para nós é útil. Tenho de fé procurar saber rezar com fé na oração e com fé em Deus vosso Pai. Ele vos fará justiça contra os que vos oprimem sejam eles homens ou demônios doenças ou outras desventuras. A oração perseverante abre o céu e a fé salva a alma. Seja lá qual for o modo como a oração for ouvida e atendida. Vamos! E se encaminha para a saída. Já está quase nos muros quando levantando a cabeça para observar os poucos que o acompanham e os muito indiferentes ou os X que o ficam olhando de longe exclamam com tristeza. Mas quando o filho do homem voltar encontrará ainda a fé sobre a terra? E suspirando envolve-se ainda mais no seu mundo e vai caminhando com longos passos para o subúrbio de Ofil. E assim termina a visão Fiat.